1, 2, 3, 2, 3, 2, 1 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Boa! 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ei, tu estás, hein? Siga, vai Caem! 2, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bom de pitch Agora seja o Barça outra vez Nice Solamente é quando estás no meio Eeeey Garba! Irmão! Oh Yo 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 Yo